Incêndio, incêndio grave que assustou moradores aí nessa madrugada em Planaltina. Cinco pessoas estavam na casa quando as chamas aí se alastraram, Ana Bianchini. Ela foi lá e mostra pra gente agora, Aninha, com você. A proporção do incêndio foi tão grande que chamou a atenção dos vizinhos e de outros moradores da região. A casa que fica na quadra 10 de Planaltina ficou assim, completamente destruída. O seu Osvaldo tem 80 anos e estava dentro do imóvel quando o fogo começou. Ele foi dormir por volta da meia-noite e acordou no susto às três e meia da manhã. Foi uma vizinha que arrombou o portão da casa e retirou o seu Osvaldo de dentro do quarto. Eu já estava dormindo. Quando eu vi, escutei batido, né, cachorrinha latiu. Eu peguei e fui levantar logo rapidinho, né, porque qualquer hora da noite que eu bater aí eu levanto, né. Eu levanto e venho ver o que é que está acontecendo. Ele chegou a inalar fumaça, mas conseguiu sair a tempo. Quando eu ouvi eles gritaram, levanta, levanta, só a casa está pegando fogo. Então eu peguei fogo e já tinha tirado lá fora. O vizinho aqui juntou, graças a Deus que eu tenho. Muito vizinho bom, né. Aí eu peguei, me chamou, eu peguei e saí na carreira logo. A ex-companheira do seu Osvaldo mora em uma casa que fica no mesmo lote e que também foi consumida pelas chamas. Ela tem 72 anos e precisou de atendimento médico. Quando eu escutei, estava estralando o quarto, no quarto de parei com o meu quarto. E eu pensei, isso aqui é coisa energica, eu escutei o estralo. Aí eles me tiraram, foi me tirando, levanta, pegou o neném, foi pra casa do vizinho e me trouxe pra calçada, calçada, eu vi isso aí me descendo pra cá. O Kemerson é neto do casal e mora com a avó. Ele viu o momento em que o fogo começou em um dos quartos, que fica no fundo do imóvel. Ele é pai de um bebê de dois anos de idade, que também estava no local. Quando eu cheguei na cozinha já estava a fumaça, aí eu peguei, fui tirando ela, voltei, fui lá no quarto. Quando eu fui ver o fogo já estava, comendo tudo já. Foi muito rápido? Muito rápido. Por aqui o cenário ainda é este. Os bombeiros precisaram derrubar as paredes da casa pra conseguirem acessar o lado de dentro e controlar o incêndio minimamente. Mas até agora ainda tem bastante foco por aqui. A maior dificuldade é porque do lado de dentro da casa tinha muito material inflamável, como madeira, pneus, ferragens e até mesmo roupas para doação. A água do caminhão acabou e os bombeiros precisaram acessar o hidrante, que fica a cerca de 300 metros aqui da casa. Ficou tudo completamente destruído. A família perdeu tudo o que tinha. Tivemos aqui borracha de pneu, madeiras, fiação elétrica, papel, plástico e tudo muito acumulado nesse ambiente. Então esse incêndio começa a queimar, tanto na superfície como na profundidade. Então você tem essa dificuldade de ter acesso à chama, ao foco do incêndio. A suspeita é de que o incêndio tenha sido causado por um curto circuito. A perícia vai ser acionada, ela vai comparecer no local aqui após o término da operação de extinção de incêndio. E aí ela vai fazer o trabalho dela e vai ter 30 dias para poder dar o resultado, informando qual foi o verdadeiro motivo desse incêndio. Os moradores tinham sete gatos de estimação. E apenas um foi resgatado com vida pelos bombeiros, encaminhado para uma clínica veterinária. Pelo menos seis viaturas atenderam a ocorrência. Agora a família conta com a ajuda de doações. Perdeu tudo, tudo. Eu só fiquei com a roupa do corpo. Mais nada, não tem mais nada. Ali queimou tudo, não deu para salvar nada. Mas graças a Deus não salvou a vida nossa, né? Mas queimou tudo. Eu vou precisar de tudo quanto é tipo de doação. Graças a Deus a senhora está vivinha aí, contando essa história para a gente e todo mundo que estava na casa. Agora destruiu literalmente tudo mesmo, né? Vocês viram aí na reportagem que a família perdeu e não sobrou nada. Quem quiser e puder ajudar, é só entrar em contato com a nossa equipe aqui pelo telefone 3212-3800. 3212-3800, que a produção passa para vocês aí. Para a gente não colocar no ar e a família acabar recebendo bastante trote aí. 3212-3800, tá bom?